A casa é sua, cista é o bicho, o ITVC. Faça as honras, minha cara Tati. Muito que bem, Totó. Será um prazer. A gente recebe hoje a médica veterinária e também empreendedora, Carla Espíndola. Daquele jeito, né? Juntinho à distância. Ela tá aqui com a gente, mas tá de longe. Pandemia tem disso, né? A Carla, médica veterinária e empreendedora, como eu disse, vai inaugurar nos próximos dias, Totó, um empreendimento que vai mudar a vida de muito tutor aqui em Três Lagoas, que é o grão de bicho. Aliás, esse empreendimento guarda uma história que envolve aí toda a família da Carla, ela, o marido, a filha primogênita do casal, a Cachara, que eu não vou também dar muito spoiler, não. Deixa que ela conta pra gente. Carla, bom dia pra você. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. E aí, já começamos com aqueles probleminhas já de internet aqui, já travando tudo. Meu Deus, como fazer morar essa hora da internet e abençoar e não deixar travar a nossa conexão. Isso, vamos. Carla, vamos lá, né? Vamos falar primeiro sobre o seu empreendimento, né? O grão de bicho que inaugura em breve. Tem data já de inauguração? O que a gente vai encontrar nesse espaço? Conta pra gente. E principalmente onde é, né? E claro, a localização, já já ela conta também. Então, a gente está se programando aí. No dia 15, a gente já conseguiu fazer essa inauguração. Se a pandemia ia deixar, né? Porque a gente está encontrando alguns probleminhas técnicos aí. Mas dia 15 de maio, já está prevista a inauguração daqui. E o endereço é bem facinho de achar. Oscar Guimarães, esquina com a Rua Bom Jesus da Lapa. Bem aqui de esquina com o Colégio Dom Bosco. Facinho de encontrar. Maravilha, maravilha. E como é que está sendo esse desafio? Você falou do problema da pandemia aí pra abrir. Como é que está sendo esse desafio aí pra conciliar também essa coisa de ser veterinária e também empresária? A pandemia, ela dá uma atrasada nos prazos aí, né? É bastante coisa que a gente tem que comprar, que ir atrás. E por conta da pandemia, está com muita falta de matéria-prima. Então, está dando uma atrasada. Na verdade, eu comecei esse projeto em dezembro. Então, já tem aí quatro meses que eu estou treinando essa inauguração. E está sendo realmente um desafio. Porque, além de eu ser veterinária, né? Eu sou a empresária dona do negócio. Então, no começo, eu ainda conseguia conciliar as duas coisas. Mas aí, o tempo foi passando e eu vi que eu não conseguia dar conta de tudo. E aí, eu chamei uma colega pra trabalhar comigo, que é a Flavinha. Ela sempre está aqui. Então, ela que é meu apoio, assim. Ela me ajuda bastante, parte de consulta, quando eu não estou. Porque eu estou agora bem voltada pra essa área da inauguração. Essa área da empresa mesmo. Legal. Ô Carla, mas assim. O grão de bicho não vai ser um espaço só pra eu levar o meu pet quando ele está doente ou pra atualizar a carteirinha de vacinação. Ele é muito mais completo do que isso, né? O que a gente vai encontrar, assim, tanto de comércio quanto de serviço no seu estabelecimento? Então, na verdade, quando eu tive, né, essa ideia de abrir um pet aqui na cidade, foi por conta da caixara, né? Quando eu ganhei a caixara. E quando a gente ganha aquela coisa, a gente ganha filhote, a primeira coisa que a gente faz é a gente vai numa loja e quer comprar tudo. Quer comprar comedor, quer comprar coleira. E aí, eu tive uma dificuldade, assim, pra achar coisas que fossem do meu gosto. E eu falei, cara, acho que a cidade precisa, falta muita coisa aqui. Porque o universo pet tem muita coisa bacana. E aí, a caixara me trouxe esse interesse, assim, de pesquisar, de ir atrás de novidade. E eu falei, eu vou abrir uma loja que tenha um diferencial, que tenha produtos que não é fácil de encontrar aqui na cidade. Além de banho e tosa, de um atendimento diferenciado aqui no consultório. Tem muita coisa legal, na verdade. A loja, a gente fez uma petisqueira. Então, é uma padaria pet. Que o dono vem e escolhe quais os petiscos que o cachorro, né, o pet ou o gato se adequam a mais. A gente também tem uma cabine fotográfica, que é o quê? Você coloca o animal ali dentro e tem uma luz perfeita pra você fotografar, tirar foto. Então, tem bastante coisa bacana vindo aí. Legal. Agora, eu acho que a gente podia conhecer, né, essa coisinha aí que fez você ter essa ideia, que fez construir todo o grão de bicho. Essa coisinha tá aqui, mas essa coisinha não é de manhã. Ela não é da manhã. Ah, ela não é da manhã? Ela é do meu time, Totó. Ela acorda mais do nada. Ela não gosta de acordar cedo. Mas, ó, ela tá aqui. Olha lá. Olha isso. Ai, que judiação. Dá bom dia, cachorro. Mãe, para. Eu tirei ela da cama. Ai, meu Deus. Ela não gosta de acordar cedo. Ai, imagina. Ai, tá dormindo. Eu tô vendo pela... Afeição dela aí é de querer dormir, realmente. De querer dormir. É, e a mami tá querendo fazer ela trabalhar uma hora dessa. Onde já se viu? Depois você ganha um petiço. Ganha ela no petiço. Tem que subornar essa cachorra. Agora ela tá aqui. Tô brincando. Ô, Carla. Agora, só pra gente encerrar, né? Eu acho importante você se apresentar pro nosso público, né? Quem é a Carla? De onde você vem? Onde foi sua formação? Suas expectativas agora se lançando num mercado que antes, no mercado de trabalho, você nunca esteve, né? Que é tocando o seu próprio negócio. Vamos lá. Sim. Bom. Então, eu sou a Carla. Eu me formei em 2017, aqui na Fundação Educacional de Andradina, aqui do ladinho. E quando eu me formei, eu não comecei já atuando na área de veterinária. Na verdade, eu mudei de cidade, tive outros empregos. E quando a pandemia começou, que eu resolvi voltar pra 3 de agosto. Antes eu morava em Porto Muitinho, aqui no estado mesmo. Lá eu comecei a clinicar, assim, eu trabalhava num lugar que tinha bastante. Eu acabei indo sem ter que ir pra essa área de pet, apesar de eu ter uma pós-graduação em outra área. E eu fui indo pra essa área de pet, quando eu fui embora, pra caixa de Três Lagoas de volta. Foi quando eu ganhei a caixa de um amigo muito querido, lá de Porto Muitinho. E aí foi quando surgiu, tipo assim, o meu amor. Porque até então, apesar de ser veterinária, eu nunca tinha tido cachorro. Eu tinha gato. E surgiu esse amor todo por essa cachorra. Me tornei mãe, realmente. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu amo isso. E aí eu falei, eu vou trazer isso pra Três Lagoas. Uma coisa diferente, uma coisa que não tem, porque eu acho que aqui precisa. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Muita novidade, eu tô mega ansiosa. Eu acho que também todo mundo aí que tem pet em casa vai adorar. Tenho certeza disso. Com esse entusiasmo teu e a loja aí já preparada, com certeza a gente vai encontrar muita coisa boa aí. Eu vou levar meu filho, Bartô. Realmente, tá ficando tudo muito bonito. Convido vocês também a conhecer o Instagram. No Instagram também eu conto aí um pouco da história da Cachara. Tudo assim que a gente fez tem a Cachara no meio, né? A logo tem a Cachara, o telefone da loja tem uma história, que é o aniversário da Cachara, o dia que ela nasceu. Então tem bastante história no Instagram nosso, que é grandebicho.pl. Vocês encontram aí, tem alguns vídeos explicativos, bastante foto. Tem bastante conteúdo pra vocês dar uma olhada. Ainda tem muito conteúdo por vir ainda. Tchau. Tchau.